E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui. Hoje é um vídeo bem diferente, eu vou fazer um vídeo para a galera que vai participar da Spiel Digital e nunca usou o Discord. O Discord vai ser bem usado, por exemplo, se tu quiser fazer um gameplay e quiser conversar com o pessoal que está jogando, por exemplo, no Tabletopia, as editoras vão estar liberando links de como é que a gente faz para acessar o Discord daquela editora para fazer o gameplay bater um papo. Então, eu vou mostrar aqui como é que tu faz uma conta, como é que tu loga e tudo mais. Então, tu vai entrar no Discord.com, aqui vai ter para tu abrir o Discord navegador, então tu não precisa baixar ele ou tu pode baixar ele no computador. Independente disso, tu vai ter que criar uma conta. Como é que tu vai fazer isso? Tu vai clicar em entrar, aí, obviamente, tu não tem, tu vai clicar aqui, ó, registra-se. Clicando em registro, você vai botar. Eu vou registrar aqui, ó, o canal 32, tá? Nome de usuário, vou botar aqui canal 32, senha. Vou criar uma senha aleatória aqui, certo? Data de nascimento, aí tu vai ter que preencher. Vou botar a minha aqui, vocês vão saber a minha idade, não tem problema, né? Eu nasci em 94, mentira, nasci em 84, tá? E aí, continuar. Pô, senha muito fraca, né? Que eu não botei aqui, deixa eu melhorar essa senha. Pronto. Pronto. Criar uma conta, né? Não vou querer salvar, não sou um robô. Tá abrindo aqui. Repara, ó, não pediu e-mail de confirmação, não pediu nada, tá? Ó, Cris é o primeiro servidor. Tu pode criar um, né? Começar com um molde ou alguma coisa. Isso aqui, tu pode criar depois, mas se não vai precisar, tu vai criar aqui. Servidor do canal 32 e vou mandar criar. Poderia botar uma foto, tópico, vou botar aqui jogos de tabuleiro, tá? Pronto. Tá? Então, leve-me ao servidor. Então tá aqui, ó, esse aqui é o Discord, tá? Esse aqui é o servidor do canal 32, vai configurar. Tu não vai precisar fazer isso. O que que vai acontecer? Quando tu clicar no link lá da, que a editora deixar pro Discord, tu vai cair e vai abrir uma aqui, ó, onde tá esse lado aqui, ó, adicionar o servidor, vai aparecer um novo servidor, que é o servidor da editora, né? Vamos dizer, ó, editoras que estão lá na feira do Nacionais, Conclave, MPOBR, pode aparecer. E aí aqui dentro, ó, tu tem que cuidar que tu tem canais de texto, então aqui é o canais onde só texto e vão ter os canais de voz, ó. E aí tu clica aqui e entra no canal de voz. No momento que tu entrou no canal de voz, tu já vai tá falando com quem? Com quem tiver, ó. Eu tô aqui dentro desse canal de voz, quem tiver aqui dentro vai tá batendo papo. Então, microfone, se tu quiser configurar alguma coisa, tu clica aqui em configurações, voz e vídeo. Aqui tu configura teu microfone e aqui tu configura tua webcam, então tu pode usar tanto voz e vídeo. E é isso, pessoal. Tá criado, então tu vai clicar no link, tu vai entrar dentro de um servidor que vai aparecer nessa barra aqui. E aí tu vai pro canal de voz, certo, né? Daqui a pouco vai ter lá sala 1, sala 2, ou tu pode bater um papo aqui escrito, né? O que nenhum bate-papo. Quem quiser baixar o Discord, tu vai baixar o Discord e aí tu vai baixar, vai instalar ele e vai ser muito parecido. Deixa eu mudar aqui, ó, pro meu Discord que tá baixado. Ó, mesma coisa, tá vendo? Esse cara aqui. Aí, no caso, como eu já tenho, né, aqui, eu já criei a conta, tu até poderia criar tua conta do mesmo jeito aqui, se tu baixou, né? Tá aqui, ó, aqui embaixo, né? Opa, aqui ficou errado. Canal32, arroba gmail, e aí eu vou botar a minha senha aqui. Errei a senha. Ali aquele código de barras que tava aparecendo é se tu quiser usar no celular, dá pra usar no celular. E pronto, ó. Mesmas configurações que eu tava antes, ó, vou clicar aqui, vou cair direto lá, ó. Canal32, inclusive, tá logado, porque eu tô logado lá pela outra. Certo? E aqui tu pode adicionar amigos, ó. Daqui a pouco tu quer encontrar um amigo, tu vai adicionar amigo, procura ele aqui. Por exemplo, vamos ver se a gente acha o Edu Pomper. Eu precisava, eu não sei, não lembro de cor, tem uma numeração aí, tem que passar. Certo? Então é isso, pessoal. Criar a conta, tu vai clicar no link, vai aparecer um servidor igual a esse aqui, e aí tu entra no canal de rosa pra bater um papo. É isso aí, espero ter ajudado. Nos vemos na Spill aí, jogando. Um abraço, valeu! E aí